Olá! Meninos e meninas aí do quinto ano de Feira de Cantana, olha só, mais uma vez eu sou a prova nisso e estou aqui, ó, para juntos começarmos mais uma videoaula. É hora de aprender, vamos lá saber sobre o que nós estudaremos, sobre o que nós aprenderemos hoje, turma. Então, olhem só, turma, nossa aula agora é de linguagem. E para começar a nossa aula de linguagem, nós vamos assistir agora um vídeo, não é? Chamado aí, Atividade Física em Casa. A prova é que vocês prestem bastante atenção, observem aí as orientações do vídeo e depois do vídeo a gente vai observar sobre o tema da aula de hoje, tá certo? Então, olhem só, de olho no vídeo. E aí, turma, beleza? Beleza! Eu sou a Helena. E eu sou o Edu. Nós vamos te ajudar a não ficar parado. Separamos alguns exercícios para fazermos juntos. Mas antes, vamos passar algumas informações. Você vai precisar de um lugar para se movimentar. Afaste de você qualquer objeto que possa atrapalhar nos movimentos. Vamos usar apenas o nosso corpo. E durante os exercícios, terá um relógio no ponto da tela. Assim que ele apitar, trocaremos de exercício. Prontos? Então, vamos começar. Estique os braços para cima e tente tocar o céu. Puxe o máximo que conseguir. Ah, essa foi fácil, né? Você sabe fazer polichinelo? Vamos te ensinar. Coloque os braços ao lado do corpo. E quando pular, afaste as pernas e coloque os braços acima da cabeça. Batendo palma e depois volte à posição inicial. Boa, turma! Vamos para o próximo exercício. Mas antes, vamos descansar um pouco. Acho que uns 10 segundos está bom, né? Ai, beber água é tão bom. Vamos beber água. Pronto! Agora conseguimos continuar. Isso aí! Vamos correr. Só que sem sair do lugar. Levantando bem os joelhos. Faremos isso por 15 segundos. Falta só mais um pouquinho. Ufa! Já estava ficando cansado. Com os braços esticados para o lado, vamos girá-los. Nosso último exercício. Vamos, em movimentos circulares, mexer o quadril para um lado. E agora para o outro. Parabéns! Você conseguiu! Agora que você conseguiu completar, não se esqueça de praticar exercícios. Porque faz bem para a saúde e é muito importante para crescermos fortes. Gostou dos exercícios? Então deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo. Até a próxima! Pronto! Viram aí como é fácil, não é? Mesmo aqui em casa, fazer algumas atividades, se movimentar, não é? Movimentar o corpo. Isso é muito importante. Está associado aí àquilo que a gente entende como saúde. Aquilo que a própria Organização Mundial de Saúde determina. Que saúde não é apenas não estar doente, né? Saúde está aí associada a várias ações que nós precisamos desenvolver com o nosso corpo. E uma dessas ações, né? É justamente a prática de atividade física. O movimentar do nosso corpo faz bem aí para a nossa saúde. Mas aí a Pró, justamente, né? Depois de passar esse vídeo, vem apresentar o tema da aula de hoje. E aí, diante do vídeo que vocês acabaram de assistir, diante das ações aí que a Pró espera que vocês tenham aí feito, né? Se movimentado, tentando acompanhar as instruções passadas no vídeo. A Pró, gostaria de perguntar se vocês já adivinham sobre o que nossa aula vai falar. Então, vamos lá falar sobre o que nós vamos estudar. Olha só, Pró, nós vamos estudar sobre ginástica para a saúde. Essa ação tão importante de movimento com o nosso corpo, que faz com que ele funcione melhor, faz com que a gente se desenvolva e está aí associado aos hábitos saudáveis que nós devemos ter todos os dias, né? No dia a dia, no nosso cotidiano. Então, vamos lá falar mais um pouquinho sobre ginástica. Para iniciar aí, ó, a nossa compreensão do que é ginástica, de como ela está organizada, quais os tipos de ginástica, atrás, justamente, da observação dessa imagem. Onde a gente pode observar pessoas aí se exercitando. É importante a gente perceber que, na imagem, aparecem pessoas adultas. Mas a ginástica, né? Ela pode ser desenvolvida por vocês aí, que ainda estão em fase de desenvolvimento. Então, desde crianças menores, né? Mais novas, até os adultos. Inclusive, os idosos podem praticar exercícios ligados à ginástica e favorecer aí a promover, não é? Uma saúde melhor, um desenvolvimento melhor, um funcionamento melhor para o corpo. E a própria coloca aí algumas perguntas para direcionar o nosso estudo sobre ginástica, certo? Olha só, vocês sabem o que é ginástica? E quais tipos de ginástica vocês conhecem? Quando a gente fala em ginástica, o que é que vocês imaginam? O que é que vocês pensam? O que faz parte aí desse tipo de exercício, desse tipo de atividade física? Vamos lá saber? Olha só, a ginástica é um esporte que envolve a prática de uma série de movimentos que requer força, flexibilidade e coordenação motora. Desenvolveu-se na Grécia Antiga, a partir dos exercícios físicos feitos pelos soldados, incluindo habilidades para montar e desmontar um caixão. Então, a gente observa que a ginástica é uma atividade física, não é? É um exercício físico que existe nas civilizações, que existe na sociedade entre as pessoas há muitos anos. E a importância de como a ginástica interfere no desenvolvimento do corpo, ela já foi percebida aí pelos especialistas, pelas pessoas que praticam há muitos anos. Porque observar que entre os vários tipos de ginástica, entre os vários movimentos que a ginástica proporciona desenvolver no corpo, faz com que as pessoas desenvolvam habilidades como força, como flexibilidade e também como coordenação motora. Por isso que a ginástica é um tipo de ginástica que vai influenciar positivamente no desenvolvimento do corpo aí na saúde, desde crianças até idosos. Mas aí a ginástica é movimentar o corpo, é agir com flexibilidade, com força. E quais são aí os tipos de ginástica? Existem tipos diferentes de ginástica, será? O que vocês imaginam quando vocês pensam aí, alguém vai fazer ginástica? Eu vou fazer ginástica. Como é que vocês imaginam aí praticando essa atividade? E qual seria a relação dessa atividade aí com a saúde das pessoas? Vamos descobrir? A ginástica, ela pode ser classificada aí em dois grandes grupos, né? O grupo aí vai ginástica geral ou ginástica localizada, que é uma série de exercícios com grande número de repetições, onde se trabalha grupos musculares diferentes. Esta é uma das modalidades mais requisitadas nas academias. Então, essa ginástica geral ou ginástica localizada, quando é específica para determinado músculo, ou específica para determinada parte do corpo, é a ginástica que acontece aí principalmente nas academias. E aqui você, dependendo da atividade, pode desenvolver em casa também, né? Com algum acompanhamento de vídeo, com alguma orientação. Esse tipo de ginástica aí inclui diversos tipos de exercícios. Essa ginástica aí, a ginástica geral ou ginástica localizada, ela tem como principal objetivo, né? Além de todo o desenvolvimento muscular, corporal e de outras habilidades proporcionadas aí pela ginástica, a promoção da saúde. Mas tem outro grupo de ginástica, que é a ginástica artística, também conhecida aí como ginástica olímpica, que é aí a principal modalidade da ginástica artística. Consiste em um conjunto de exercícios que combinam força, agilidade e elasticidade. Então, são atividades, são exercícios, né? Que movimentam o corpo, que exigem aliabilidade, que exigem força, que exigem elasticidade. Mas o principal objetivo, além de todo o desenvolvimento corporal, né? Além da promoção da saúde, que é algo que está ligado à ginástica, não tem como sair disso. O objetivo da ginástica artística é a competição. Então, quem pratica essa ginástica tem todos os benefícios da ginástica, mas a intenção principal é competir. E a gente viu aí como a ginástica, né? É um tipo de atividade, a ginástica artística é um tipo de atividade que ganha destaque. Agora, recentemente, com a apresentação dos Jogos Olímpicos, onde a gente observou, inclusive, ginásticas brasileiras, né? Aparecendo nas finais, a gente observou ali a Rebeca Andrade ganhando medalha. E a gente percebeu o quanto é tão bonito, mas tão difícil, que exige tanta dedicação e esforço, né? São vários dias de treino. A Rebeca Andrade tem anos e anos treinando para conseguir alcançar o objetivo que ela alcançou, que foram as medalhas. Aquele tipo de ginástica ali é a ginástica para competição. E aí são essas imagens que a prova vai mostrar para vocês agora. A gente pode observar aqui outras ginásticas, né? Uns aparelhos relacionados ao tipo de ginástica olímpica ou ginástica artística. Aqui também já é um tipo de ginástica, as argolas, né? Normalmente praticadas aí por homens. Aqui também, ginástica rítmica, né? Também está aí relacionada à ginástica olímpica, à ginástica artística. E essas outras imagens que a prova vai mostrar, a partir de agora, já mostra a ginástica geral, que são as atividades de ginástica realizadas nas academias, às vezes em condomínios, em grupos de terceira idade. E a ginástica que a gente pode praticar em nossa casa também. Então, a gente observa exercícios que exigem alongamento, força. Então, a gente pode observar também que exigem aí movimentos não aí associados a uma apresentação, porque não é aí uma ginástica direcionada à competição. E por que a ginástica é importante aí para a saúde? Em quantos grupos nós podemos dividir a ginástica para a saúde? Além de reduzir o peso, a ginástica melhora o sono, ameniza a ansiedade e recupera a autoestima. Então, a ginástica está ligada aí, não só ao desenvolvimento saudável do corpo, porque vai trabalhar com coordenação motora, com movimentação, com habilidades como a força, a flexibilidade. Mas a ação de praticar exercícios, de praticar a ginástica, faz com que o nosso corpo produza substâncias que melhoram o nosso sono, que melhoram, amenizam a ansiedade, que eliminam o estresse, que deixam a pessoa mais tranquila, mais calma. Então, vão trazer vários benefícios, tanto em relação ao desenvolvimento corporal, quanto ao próprio desenvolvimento emocional também, que a gente já viu aí, que é algo muito importante no desenvolvimento de tudo que a gente precisa fazer cotidianamente. E a gente viu dois grandes grupos relacionados, duas grandes divisões relacionadas à prática da ginástica, mas aí, quando a gente fala de ginástica para a saúde, da ginástica geral, ela pode se dividir aí em quatro grupos diferentes. A ginástica é de condicionamento físico, e aí está relacionada justamente a essas atividades desenvolvidas aí nas academias. A sua prática melhora aí a condição física, como também a estética, e aí são realizadas nas academias, mas podem também ser praticadas em casa, nas praças, em parques, e em outros locais que possibilitam aí essa movimentação. Entre as ginásticas para a saúde, a gente tem também a ginástica alternativa, que são aí práticas corporais que têm o objetivo do autoconhecimento e também da consciência corporal. Então, tem aí yoga, o pilates, que são tipos de ginástica, de movimentação que permitem aí essas habilidades. Tem também a ginástica laboral. A ginástica laboral, ela é praticada em ambientes de trabalho. Então, elas são ginásticas que são feitas aí, exercícios que são feitos num curto espaço de tempo, né? Porque tem a intenção aí de prevenir alguns danos, de prevenir alguns problemas relacionados à própria movimentação contínua, né? Por exemplo, quem fica sentado muito tempo na frente do computador. Então, existem atividades, existem exercícios para que as pessoas pratiquem no ambiente de trabalho e evitem aí desenvolver problemas relacionados à má postura, ou à movimentação constante, né? De algo que ela sempre faz quando está trabalhando. Então, a ginástica laboral é a ginástica que pode ser desenvolvida no ambiente de trabalho. E tem também a ginástica terapêutica. A ginástica terapêutica, ela orienta a estabelecer uma postura adequada com exercícios de compensatórios e exercícios também relacionados à fitoterapia. A ginástica terapêutica são exercícios que buscam aí tratar, né? Que buscam cuidar de determinados problemas de saúde que podem aparecer no corpo, nas articulações, nos músculos. Então, tem uma intenção de estar tratando de certas dificuldades ou problemas que as pessoas podem desenvolver aí ao longo da vida. E a prova vai apresentar aqui esse tipo de ginástica. Olha só, você conhece o Yiga? Imagina aí você na postura aí dessa menina que está aparecendo na fotografia. É, tá vendo aí? Não é algo que você vai conseguir de repente, né? Mas é algo que qualquer pessoa pode conseguir praticando aí esse tipo de ginástica aí que é a Yoga. que permite aí o conhecimento e o controle corporal. Vamos aí observar as informações que foram trazidas aí sobre a atividade. O Yoga é uma prática que tem como objetivo trabalhar o corpo e a mente de forma interligada com exercícios que auxiliam para o controle do estresse, da ansiedade, dores no corpo e na coluna. Além de melhorar o equilíbrio e promover a sensação de bem-estar e a disposição. Podem ser praticadas por homens, por mulheres, por crianças e por idosos, tá vendo? Parece difícil, né? Parece complicado, mas aí tem atividade com diferentes níveis para serem praticadas aí por pessoas de todas as idades. É interessante a gente saber, né? Que a Yoga, que pode ser esse tipo assim com Y ou com I também, ela significa controlar, unir. E é um termo aí da língua da Índia, ela veio da Índia. Trabalha com o corpo e com a mente. Então, além de proporcionar o desenvolvimento, o conhecimento corporal, né? De fazer com que você fortaleça aí a sua musculatura, as suas articulações. Trabalha também com equilíbrio. Trabalha também com o emocional, com o poder de concentração que a gente precisa desenvolver. E isso tudo vai nos auxiliar em muitas outras atividades que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Mas aí você não vai ficar de fora aí, ó. De todos os benefícios que a Yoga pode lhe proporcionar, tá certo? A Yoga vai passar um vídeo agora com atividades bem simples relacionadas aí a Yoga e você vai poder praticar em casa. Então, se você já tinha afastado aí os imóveis da sala, se você já tinha preparado aí algum ambiente melhor para poder fazer as atividades lá do início, continue aí nesse mesmo lugar, né? e observe todas as instruções que vão passar no vídeo agora, tá certo? Então, vamos lá. Parece que essas crianças se perderam no bosque. Vamos perguntar para eles o que está acontecendo? Oi, amigos! Vocês se perderam? Vocês parecem muito assustados. Precisam de ajuda? Olhem quem está vindo lá longe. É o nosso amigo Gato Zen. Talvez ele possa ajudar vocês a se acalmarem? Olá, amigos! Vocês se perderam? Eu, para me sentir melhor, faço a seguinte postura. Coloquem as mãos e os joelhos no chão. Respire profundamente pelo nariz. E quando vocês soltarem o ar, curvem as costas, levando o queixo ao peito. Ao mesmo tempo, pressione o chão com as mãos. Descansem e repitam outra vez. Que sorte que encontramos o gato Zen. Vocês estão se sentindo melhor? Eu estou vendo o cachorro Yogi vindo. Vamos ver se ele nos ajuda. Vejo que vocês estão perdidos. Mas não se preocupem. Eu vou ensinar a minha postura e vocês vão ver como se sentirão melhor. Vamos ficar no chão com as mãos e os joelhos apoiados. Agora, respirem fundo pelo nariz. E quando soltarem o ar, vocês esticarão as pernas e os braços, empurrando o chão com as mãos. Relaxem a cabeça e olhem para os pés de vocês. Coloquem os joelhos no chão de novo e descansem. Podem repetir a postura várias vezes. Muito melhor, né? Vocês não vão acreditar. Mas eu estou vendo a cobra Namastê debaixo dessas pedras. É uma velha amiga. Façam a minha postura para serem flexíveis como eu. A minha postura é muito simples. Deitem-se de barriga para baixo. Coloquem as mãos ao lado dos ombros. Sintam a respiração. E, inspirando, pressionem o chão com as mãos e levantem a cabeça e o peito ao mesmo tempo. Soltem o ar pela boca, entre os dentes, escutando o som da cobra. Descansem de novo, pondo a testa no chão e repitam pelo menos cinco vezes. Não tenham pressa. A casa de vocês fica por ali, perto daquela colmeia de abelhas. Estamos pertinho, crianças. Olhem, a abelha mantra está saindo daquela colmeia. Vamos relaxar, amigos. Eu vou ensiná-los a respiração da abelha. Sentem-se com as pernas cruzadas. Respirem fundo e, quando soltarem o ar, pressionem suavemente as orelhas com os dedos indicadores, tampando os ouvidos. Fechem os olhos e, ao mesmo tempo, façam o som. Até soltar todo o ar. Mantenham os olhos fechados. Inspirem novamente e repitam pelo menos cinco vezes. Vocês vão ver que sensação mais agradável vocês terão quando terminarem. Eu vou voar bem alto para ver onde está a casa de vocês. Por ali. Com a ajuda dos nossos amigos animais e com as posturas deles, aprendemos que existem diferentes maneiras de relaxarmos, quando percebemos que o nosso corpo está tenso. Estando tranquilos e relaxados, vemos tudo com mais clareza. Somos capazes de fazer as coisas melhor e de resolver as dificuldades. Pronto. No vídeo, a gente observou algumas atividades e posturas que a yoga pode proporcionar entre os seus exercícios, quando imita os movimentos, os movimentos direcionados, movimentos realizados por animais. Mas existem aí vários outros movimentos pertencimentos à yoga que também imitam movimentos de animais. E eu posso fazer essa imagem para a gente observar alguns movimentos que você também pode repetir em sua casa. Mostrando aí o movimento das girafas, do flamiro, do cachorro, do gato. O cachorro e gato o vídeo mostrou, não é? Mas também tem o movimento da vaca, da cobra, do leão. O movimento da borboleta, da tartaruga, e também o movimento do macaco. Existem vários tipos de yoga, várias atividades relacionadas e divididas aí entre os vários tipos de yoga. Essas aqui são atividades de yoga que vocês, crianças, aí, pré-adolescentes, podem desenvolver em casa, observando a movimentação e a força, a concentração que esse tipo de exercício, que esse tipo de atividade de ginástica pode proporcionar. É bem interessante que essa movimentação permite, além aí do exercício da força, do equilíbrio, permite também desenvolver aí a tranquilidade, não é? E sentir mais aliviado, mais concentrado. Então, é uma atividade que você pode até, de repente, no momento em que você estiver aí agitado, estressado, agoniado, preocupado com alguma coisa, desenvolver algum dessas posturas, alguns desses exercícios, se acalmar, buscar a concentração necessária, inclusive aí para fazer as atividades ou dar continuidade às atividades que vocês estão fazendo aí, no acompanhamento aí das atividades da escola, certo? E aí, agora, ó, é com vocês. Observando tudo o que a gente aprendeu aí sobre a importância, né, da ginástica, sobre como os exercícios físicos movimentam o nosso corpo e pode nos proporcionar, não só o desenvolvimento corporal, né, satisfatório, desenvolvimento corporal positivo, mas também nos ajudar aí no nosso desenvolvimento mental, emocional, e como ele é importante aí para que a gente consiga incluir em nossa vida hábitos saudáveis, junto com a alimentação saudável, junto com o lazer, junto com estudar, com se divertir, com conversar. Então, são várias ações que nós precisamos desenvolver cotidianamente e as atividades físicas estão aí, né, nessa lista. Principalmente nesse tempo aí de pandemia, onde normalmente a gente ficou trancado, onde o sedentarismo, que é um problema aí, onde as pessoas ficam paradas, né, sem se movimentar, e traz aí várias doenças, né, estão relacionadas aí ao sedentarismo, a não praticar atividades físicas todos os dias. Então, muita gente desenvolveu obesidade, problemas de pressão, diabetes, problemas no coração. Então, se movimentar, se exercitar, é algo que, mesmo que a gente não vá à academia, que vá em algum lugar específico, existe uma atividade que nós podemos desenvolver em nossa casa e proporcionar aí todos os benefícios que a ginástica proporciona. Mas pensando aí nas atividades que vocês acabaram de observar, né, da Iuda, quem pensou aí em fazer um vídeo, não é? Ou em praticar essas atividades e mostrar aí para a professora, para o professor, que eu nem fiz com a Iuda, pense nisso aí, observe as orientações para a sua próxima, o professor vai passar, vai dar continuidade a essa aula, tá certo? A gente se encontra aí no próximo momento, tá bom, ó? Tchau, tchau!